Sejam bem-vindos a mais uma apresentação de condomínios em Luanda do Angocasa. Hoje trazemos para si o condomínio Parque das Acácias. O condomínio Parque das Acácias é um empreendimento repartido por habitação, escritórios e uma área de comércio. Este empreendimento fica localizado na Via Expressa, sentido Viana-Benfica, próximo ao Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Trata-se de um condomínio composto por moradias de diversas tipologias, todas com áreas amplas, especialmente arquitetadas para famílias. Nas proximidades do condomínio é possível encontrar diversos serviços de comércio, saúde e ensino. Tem, por exemplo, um centro comercial, supermercados, restaurantes, hospital, escola primária, universidade, tudo o que é necessário para suprir as necessidades das mais básicas às mais complexas. Adicionalmente, o condomínio conta com um conjunto de serviços e funcionalidades essenciais para garantir uma vivência cotidiana tranquila. Se procura por uma moradia para comprar ou arrendar no condomínio Parque das Acácias, então está no local certo. Veja imediatamente a seguir quais são os imóveis atualmente disponíveis neste condomínio aqui no Angocasa. Basta clicar no link na descrição que lhe direcionará para a nossa página de anúncios. Obrigada!